A CIDADE NO BRASIL Pois é, a partir de agora, através desta lei, todo e qualquer brasileiro tem livre acesso a todas as informações públicas que não são sigilosas. Qualquer informação excluindo as informações pessoais e as informações ditas sigilosas, aquelas do tipo qual arsenal, por exemplo, que a marinha tem. Fora isso, qualquer outra informação você pode ter acesso. O princípio da lei é muito simples. O poder público não é dono das informações públicas. Ele apenas guarda essas informações. E a partir do momento que você quiser qualquer tipo de informação, basta solicitar ao órgão que detém essa informação. O órgão vai ter de 20 a 40 dias para te dar as informações que você pediu. E essas informações virão de maneira direta, simples e sem muito termo técnico. As empresas privadas que tiverem contrato com o governo, municipal, estadual ou federal, também terão as suas informações disponíveis ao público. Obviamente que são as informações do referido contrato ou dos referidos contratos com o poder público. Por exemplo, um centro de reabilitação para dependentes químicos. Se esse centro tem algum contrato com a prefeitura ou com o governo do estado ou com o governo federal, as informações referentes a este contrato estarão disponíveis para você pegar a hora que você quiser. Observe que até ontem, para a gente conseguir essas informações, a gente tinha que ir num órgão, aí esse órgão mandava para outro órgão e você ficava parecendo peteca para lá e para cá, até que um dia, quem sabe, talvez, por um acaso, você conseguia a informação e muitas vezes uma informação completamente truncada, uma coisa praticamente impossível de se entender. Agora não. A partir de hoje, tudo vai ser diferente. O prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 20 dias não poderá ser extrapolado. E se um funcionário público ou um servidor público se negar a dar informação ou simplesmente dificultar que você tenha acesso a essas informações, ele será punido, podendo, inclusive, perder o cargo dele. Mas aí, de repente, chega alguém para mim e pergunta Ué, Lúcio, mas para que vai me servir essas informações? Para que eu vou pedir as informações? Bem, você pode fazer duas coisas. Uma, eu não vou falar. A segunda é o seguinte. Digamos que você pediu para saber quanto custou, sei lá, o metro cúbico do concreto que está sendo utilizado para a construção do estádio nacional aqui de Brasil. Vamos supor que na praça o metro cúbico do concreto custe, sei lá, 50 reais. Mas aí você pede as informações e você recebe e vê que o governo está pagando 200 reais. Está pagando quatro vezes mais do que o valor de mercado. Bem, você pode pegar essas informações e encaminhar ao Ministério Público. O Ministério Público vai investigar esse caso e vai punir as pessoas responsáveis. Mas se você não quiser ir ao Ministério Público, não tem problema. Pega toda a documentação e entrega a um administrador de algum grupo anticorrupção. Eu tenho certeza que ele vai adorar as informações. Agora você entende a importância dessa lei? É o gasto público sendo controlado porque é dono do dinheiro. Isso não é nenhuma novidade no mundo. Já existem vários países que dão esse tipo de informação a quem de fato paga as contas. Inclusive o Chile, que até um dia desses era uma ditadura sangrenta. E hoje a população tem acesso a todas essas informações de maneira bem tranquila. Há, entretanto, problemas que nós vamos enfrentar nos próximos dias, nos próximos meses. Todas as informações que podem ser solicitadas, elas devem ser digitalizadas. E é necessário também que haja um programa específico para gerenciar toda a demanda que vai haver. Acontece que existem órgãos, inclusive prefeituras, de cidades distantes dos grandes centros que sequer possuem computador. Portanto, essa lei vai passar a valer efetivamente para as grandes cidades, para as cidades que já estão preparadas. E para aquelas que têm menos recursos tecnológicos, vai demorar um pouco. Mas, pelo menos, já foi dado o primeiro passo. Agora, existem os espertinhos que estão cobrando para ensinar como pegar as informações nos órgãos. Bem, não precisa. Eu vou ensinar isso de maneira gratuita. Você vai clicar no link aqui embaixo, em descrição, que tem todas as instruções que você precisa. Agora, ajude a divulgar essas informações, porque, não sei se você reparou, mas quase nada está saindo na grande mídia. Falar das fotos da Carolina Dicka dá mais dinheiro. Para isso, você vai clicar aqui no gostei, vai clicar em favoritos e também, se quiser, inscreva-se aqui em cima no meu canal. E vamos todos formar um batalhão de fiscais dos gastos públicos. Valeu, gente. Obrigado. E até mais. Se tudo é útil, útil, tudo é obra e ruína, o que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina. O que sobra é o que guardamos, nosso lixo é nossa sina.